Música Neste episódio, o primeiro ciclo celebra o São Martinho e o agrupamento em festa entrega os prémios do quadro de honra. Olá a todos e bem-vindos à nova série da ICOR-TV, o canal de notícias do primeiro ciclo do agrupamento das escolas de Bão de Férias. Este é o 22º episódio. Sou a Ana. Eu sou o Ricardo. No passado, dia 11 foi dia de São Martinho e nenhuma escola deixou passar o dia sem o seu magosto. Em Cabalões, o dia acordou-se o larelo. Música São Pedro e São Martinho fizeram umas tréguas e os dias de chuva deram um lugar a um sol radioso. São Martinho estava em festa, comemorava o seu dia e nós aqui na escola também quisemos participar nos festejos com diversas atividades alusivas a este dia. Da parte da manhã, visualizámos a tradicional lenda de São Martinho no quadro integrativo e dedicámos algum tempo à expressão polástica. Fizemos cartuchos para aconchegar as castanhas cantinas que iríamos assar mais tarde. Efeitámos os cartuchos com a Maria Castanha e cada um de nós completou o trabalho com efeitos a seu gosto. Para completar as brincadeiras da manhã, cantámos uma canção alusiva a este dia. A tarde, com a colaboração de alguns pais, assaram-se as castanhas num fogareiro para estas ficarem menos enferruscadas e não nos sujarem as mãozinhas delicadas. Enquanto o perfume das castanhas assadas pairava no ar, fizemos uma fogueira com garuma para que todos pudéssemos pôr à prova a nossa capacidade de saltar sem nos queimar. Depois das castanhas assadas, todos se deliciaram com este fruto do outono tão saboroso e perfumado. Para ajudar a empurrar as castanhas, bebemos sumo de laranja. Já o sol começava a querer fugir quando nós começámos a saltar à fogueira. De um fim com a cinza que restou, me farra os canos todos de tal maneira que quase só se viam os olhos. Foi, sem dúvida, um dia diferente e bastante divertido. Cuidado que este é vidro, não é para andar a correr, é para ser que está ali. Não! Não, não, não! Em Donifelos, o São Martinho também não foi esquecido. O ditado popular refere toda a festa que era véspera. E como tal, a semana anterior foi aproveitada pelos alunos do primeiro ciclo e familiares para a realização da embalagem que recebesse as castanhas. Esta tinha de ser executada com materiais reciclados, como é tradição, encontrar nas feiras e festas da época. Surgiram importantes obras de arte que ornamentaram o átrio exterior da Escola P3 durante uma semana. Professores e comunidade apreciaram com satisfação os dotes artísticos da comunidade. Após dias de chuva em tempo, mais uma vez, São Martinho fez um milagre e presenteou-nos o dia 11 de novembro com sol radioso para possibilitar a comemoração deste dia tão esperado pelos alunos. Durante a manhã, várias atividades relacionadas com um acontecimento foram desenvolvidas na sala de aula das turmas de pré-escolar e primeiro ciclo. À tarde, todos os alunos com entusiasmo e alegria se reuniam no pavilhão da Escola P3 para assistir à lendária dramatização de São Martinho por brilhantes atores. Os alunos do terceiro ano apresentaram os provérbios recolhidos junto da família e os mais pequeninhos do pré-escolar exibiram os seus dotes musicais com canções alusivas ao tema. De seguida, o recreio exterior foi o palco da brincadeira. Roda à volta das castanhas a assar na fogueira. Saltos por cima dela, fumo, euforia. As castanhas ficaram assadas e prontas para colocar nos cartuchos. Estavam quentinhas e boas, acompanhadas pelo sumo. A brincadeira continuou e enferroscaram as mãos e a cara. uns dos outros. Foi um dia de alegria, satisfação e tradição. Por outes, o dia também foi de festa. Vejam o relato feito pela Eduarda, do segundo ano, sobre as atividades deste dia. O dia de São Martinho na Escola de Outes foi na segunda-feira, dia 11 de novembro. Participaram os alunos, professores, mães e auxiliar da Escola. Fizeram algumas tradições e brincadeiras, como saltar à fogueira, comer castanhas, beber sumos, sujar a cara. Fizeram algumas tradições e brincadeiras. Cantar, brincar. Castanhas, castanhas, as cantinhas com sal. Quentinhas, cantinhas, que lhes passam mal. Saltitão, brindão, não há ainda cá. Sauritinho, sem pico, castanhas, a carca. Só que me dá aulas, não meço dinheiro. Olha o São Martinho, de sol a espreitar. Uma fogueirinha, toca a se espreitar. Castanhas, cantinhas, que boas que são. Cuidar do Marinho, se não queimem a mão. Que lindas que são, alunas da lar. Vamos lá, Marinho. E dançar. E dançar. Tudo isto para celebrar o São Martinho. Foi muito divertido e fixe. Mas o dia 15 de novembro foi a altura da grande festa de todo o agrupamento com a entrega dos quadros de ouro. O agrupamento das escolas de Gondifelos reuniu a sua comunidade educativa para homenagear os seus melhores alunos e também uma aluna pelos seus resultados em atividades extracurriculares. Música 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 Foram também homenageadas pessoas aposentadas no último ano letivo. Tudo isto aconteceu numa grande festa onde os alunos foram principais atores. E que contou com a participação do rancho folclórico de Gondifedos e do grupo musical de Pedras de Água. Aplausos 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 E pronto, chegamos ao fim de mais um episódio da ICAR. Esperamos por vocês e pelos vossos comentários é www.icartv.pt Subscrevam os nossos vídeos no Youtube, cliquem no botão gostam e partilhem-nos com os vossos amigos. Não se esqueçam que também nos podem encontrar no Mel. Basta pressionar o botão verde do comando e escolher o canal 800 mil. Até lá! Tchau! 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 Tchau!